Ela chegou, viu gente? Fala, eu cheguei. Eu cheguei, galera. Inscreve no canal aí. Inscreve no canal. Jota? Ela é solteira, hein? Só Jota mesmo. Jota, Jota. Olha, eu gosto de homem moreno. Moreno, o que mais? Mais alto. Que tenha um sorriso bonito e que seja uma pessoa agradável. Não, esse aí sou eu, hein? Pois é. Tipo, você me pegaria? Eu não ia. Muito? Olha pra lá e fala assim, eu pegaria ele. Eu pegaria. Que absurdo isso. Que que é isso aí? Que que foi isso? Que que é isso? Vem cá, jogador. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele não gosta, né? Já não, pra quê? Eu não tô caçando criança. Já criança? Ah, tem isso, né? Os homens de hoje não estão, sabe? Eles não estão preparados para o mulherão da porra, né? Exatamente. Falei com ela, a diva de Sabará. Ela que veio vestida para matar com decote. Meu Deus, esse decote. Então, enfim, o restante é fora das câmeras, né? Coraçãozinho. Coraçãozinho. Tamo junto. Pegou alguém dos olhos verdes? Ainda não. Não? Não. Esse rapaz aqui tem os olhos verdes, ó. Só afim não, viu? Melhor não, né? Não. Você gostou dela? Chama ela, chama, chama. Gostou dela? Gostou de você? Ele gostou de mim. Segura na mão dela, vai. Qual é o seu nome? Linda. Qual que é o seu nome? Nathan. Seu pai é o Picasso? Não, por quê? Porque ele cobrou uma obra de arte. Não, essa não, essa é muito clichê. Vou te ajudar, pode ser? Pode. Linda. Desde que eu te vi pela primeira vez. Desde que eu te vi pela primeira vez. Gostei da sua boca. Gostei da sua boca. Suas unhas. As suas unhas. As unhas de coçar furico. Pode falar, pô. Não, isso é legal. É pra isso que ela usa, cara. É pra isso que ela usa, cara. É furico de outras pessoas. De outras pessoas. Tá bom. Linda. Uma vontade imensa. Tô com vontade imensa. De comer faropa. De beijar elas. Foi boa, né? Foi. Um beijão merece? Beija. 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 Vai, jogador, anda rápido. Beijão. É isso. Executado. Eu poderia te dar um selinho. Pegaria eu? Não, pegaria eu não. Só daria um selinho só pra... Selinho não. Comigo é assim. Ou pega ou não pega. Olha, é a torcida que tá gritando. Não sou eu. Só um selinho. Só um selinho. Por que você é tão séria assim? Eu sou assim, eu sou difícil. Mas o que eu mereço é um selinho só e próprio? É o que eu mereço? É. Eu sou difícil. Eu sou difícil também. Eu passo uma cantada em mim pra ver se você merece um selinho meu. Não sei cantada. Vamos dar um selinho? Selinho triple, todo mundo? Vai. Deixa eu participar. Não. Você vai beijar eu? Você quer participar do beijo aqui? Tu tá fora. Que cura que é essa? Nós vamos pensar. Daqui a pouco a gente volta. Comenta aí. E você tá solteira aí hoje? Tô. Tem um aí que se fala vovô. Quem é esse? Esse de cabeça branca aqui? Ele não veio porque ele tá trabalhando de entrega hoje, mas... Não, relaxa. Motoqueiro do iFood é tudo... Não. Vou falar isso não. Esse de branco aqui. O que você acha dele? Ele pega todo mundo. Pega todo mundo? Como assim? Já pegou ela? Não, não, não. A mãe dele é ex-mulher do meu avô. Isso tem nada a ver com o avô. Não tô nem aí. Não tô nem aí pro avô dela. Querendo o que assim? Ai, só conhecer o local. Conheceu? Não. Não. O que você não conheceu aqui ainda? Você quer conhecer quem? Esse rapaz aqui? Não, menino. Para. O que você gosta? Meninos ou meninas? Meninos, né? Olha esse rapaz que lindo. Ah, você quer que eu beija alguém? Vou beijar você. Então vem. Oi, não sei. Quem ela falou? Ela falou assim, vou beijar você. Eu falei, então vem. Ela foi embora. Ele é do Pocah. É isso. Todo mundo odeia o Chris. Odeia mesmo. Já amaram de Chris? Já, muitas vezes. O que você acha de... É, não é legal. Também preta é tudo igual, né? É foda. O que ela tá te filmando ali? Ah, eu não sei. Conhecer ela desde criança. Não, então você conhece ela desde agora, porque ela é uma criança. Pois é, o tamanho desse anônimo. Mas você já teve alguma coisa com ela? Não, né? Não, jamais. Melhor não, né? Melhor não. Ela é mais preta que nós dois juntos. Ah, o namorado? Aham, é dele. Mas preto não veio. Ele é cor de blusa. Pior. 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 Se eu não fosse sua prima? Ah, claro, né? Se eu fosse minha prima. É verdade. Olhazinho cobiçando aí. Pegaria ele se não fosse seu primo? Não, é meu primo. Não, mas se não fosse? Pegaria. Pegaria, né? A gente parece, a gente é preto. Não, que parece é irmão, não é primo. Primo também parece. Você prova que você é a prima dele? Vou provar como? Eu não sei. Eu quero saber. Ah, você tem Souza no nome? Ela tem Souza no nome, não? Tem, não. Se você não for prima dele... É um carinha pra ela agora. Esse carinha que tá atrás de você, ela tá muito afim desse cara aqui. Espera aí. Esse aqui? Aqui, ó. Fica um jogando pro outro, que eles não gostam. Verdade. Ou gosta ou não gosta. Mulher. Olha só. Deixa eu te explicar um negócio. Mulher, é o seguinte. Ou você gosta, ou você não gosta. Eu gosto. Mas por que você tava fugindo? Ah, fugir não. É vergonha. Mentira. Tudo bem pra você? Pô. Pura na mão dela. Olhe nos olhos da moça e abra o seu coração. Ela ajuda. Quer uma ajuda? É claro. Pergunta o nome dela. Qual o seu nome? Pergunta o nome dele. Eu sei o nome dele. Qual o nome dele? Lito. Ela já tá te querendo há muito tempo, então? Ah, eu não sei. Ela falou pra mim assim, quero daqueles que tem cara que pula roleta de ônibus. É você. É eu. Cabo. Juliana. Juliana, desde que eu te vi a primeira vez, me deu vontade de tomar sopa. Você quer ser a franga da minha sopa? Você quer ser a franga da minha sopa? Quer. Beijão. Tá vendo que não é bom? Aêêêêêêêêêêêêêêêet. Mais uma sopa. Hoje está como aí? Online? Offline? Eu tô mais eu gosto de xox... É? É. Mas não pega homem emневamento algum? Graças a deus. Não vai perguntar como é que eu sei disso não. Amigo, as ouvidos sem olhos. As ouvidos? Como é que é isso? Os ouvidos sem olhos. Como que é isso? É um ditado muito popular Muito popularíssimo Vamos fazer um homem passar uma vergonha? Faz o plano aí Porque ele vai passar uma cantada em você Vai passar vergonha, porque você não vai pegar ele Beleza, vai Pode ser? Pode Quando ele for beijar, você vira o rosto Pega um bem feio Bem feio? Não, então ele vai ficar com baixa estima Vamos lá Pegadinha do malandro Quero um bem virgem Um bem virgem Virgem, né? Vai, mano, fazer o quê? Tá sem pegar ninguém há quanto tempo? Pô, mano, uns dois meses Dois meses é muito, né? Bem virgem mesmo Tá, segura aí, segura aí Ó, nós combinamos Mas o meu coração está partindo Que delícia Todo mundo espera surpreender com o selinho do virgem Não tem como Amigo, impossível Isso não é... Olha, eu te pago um suco Pra entretenimento, isso é ótimo Não consigo É 300 mil seguidores amanhã Eu tenho 400 mil Você ajuda o irmão? Ele é muito virgem Todo mundo sabe que o meu canal é de entretenimento É zoeira, nada aqui é verdade Combinado é combinado Apertou minha mão, não apertou minha mão? Não, até que não Bota a fita aí, ele apertou minha mão O editor não coloca O braço pode ser Sim Tá bom, vamos lá Pronto, eu resolvi seu problema Você está assistindo o X-Vídeo? Não Tem acompanhado lá? Não, tá Segura na mão da moça Olhe nos olhos da moça E passe a sua cantada Sou japonês, mas eu posso te comer com o meu pauzinho Não, peraí Repete a cantada Não, repete essa, por favor Não sou japonês, mas posso te comer com o meu pauzinho Pauzinho? Não comeria, né? Se é pauzinho, não comeria Você é bebê? Não Impressionada Merece um abraço, no máximo Merece um abraço Uma cantada ruim É isso, gente Tamo junto Bem, Sheriffivo Um e-cab гоra Um sign sheitado Maravilha Um sign ofícia Uma Uma